Muito boa tarde, está no ar o nosso Tambaú Esporte. Ontem, 13 CSP entraram em campo para fechar a terceira rodada do Paraibano. E o galo da Borborema simplesmente atropelou o Tigre. O primeiro tempo caminhava para o empate, até que nos acréscimos, aos 46 minutos, o capitão alvinegro Copete foi para as redes. Ele aproveitou a sobra após tentativa de Brumate e abriu o placar. 1x0 o galo. Na etapa final, o 13 seguiu pressionando. Aos 13 minutos, novo escanteio. Bola na área e o camisa 9, Torres, de cabeça, não desperdiçou. 13, 2x0. Aos 41 minutos, o galo deu números finais ao confronto. A bola sobrou para Diogo Peixoto, que mandou uma bomba de fora da área e fez um belo gol, dando números finais ao confronto. No PV ficou assim, 13-3, CSP 0. Então, pessoal, vamos ver como ficou a classificação após essa terceira rodada. Porque no grupo A, o Botafogo da Paraíba é o único invicto da competição. Foram três jogos e três vitórias. Em segundo, vem o 13 com seis pontos. Em terceiro, também com seis pontos, vem o Nacional de Patos, ficando atrás apenas no saldo de gols. Em quarto, aparece o Souza com cinco pontos e fechando o grupo, no grupo A, na zona de rebaixamento, vem o Serrano com três pontos. Vamos para o grupo B agora. O líder é o Campinense, com sete pontos. Em segundo, vem o Atlético de Cajazeiras, com seis pontos. Em terceiro, aparece o Pere Lima, com um ponto. O Esporte de Patos, em quarto. E o CSP, em quinto. Ambos ainda não pontuaram nesta competição. E olha, tem mudança.